E agora uma boa notícia, a Varzegrande avança com a imunização contra a Covid-19. Já está aberto o pré-cadastro para pessoas a partir dos 25 anos de idade e hoje, inclusive, acontece o Corujão em dois polos de vacinação na cidade. A campanha da imunização contra a Covid em Varzegrande segue mais avançada em relação à maioria dos outros municípios matogrossenses. A partir desta quarta-feira, dia 21, pessoas com idade entre 25 e 29 anos já podem fazer o pré-cadastro para aguardar a aplicação da vacina. Esse será um dos maiores segmentos para a imunização, o que deve representar cerca de 30% de todos os adultos do município. Se continuar nesse ritmo, Varzegrande deverá ser o primeiro município também no estado a abrir a vacinação para todas as pessoas acima de 18 anos. Nosso planejamento é para a gente já abrir o cadastro para pessoas de 25 a 29 anos. Essas pessoas, para serem imunizadas nessa faixa etária, vai depender da chegada de nova remessa de vacina. Porém, nós já vamos abrir o pré-cadastro para a gente já conhecer essa população. Aqui em Varzegrande, duas estratégias continuam sendo usadas para acelerar a imunização das pessoas. Aqui no ginásio de Fiertão, onde funciona o principal polo de vacinação, toda terça-feira, o atendimento vai até às 8 da noite. Depois que fecha a vacinação normal, às 4 horas, começa o atendimento para aquelas pessoas que perderam a agenda e até mesmo idosos que ficaram para trás. Já nesta terça-feira, também será realizado o corujão no polo de vacinação do Centro Universitário do Univac, das 4 da tarde até às 10 da noite, para garantir uma maior aplicação de doses. Nós programamos um corujinha no Fiatão, que vai das 16 às 20 horas, e o corujão na Univac, das 16 às 22 horas, com ponto fixo e drive-thru. Acompanhamos a imunização de dois profissionais que atuam na construção civil. Aluísio perdeu o pai e a mãe para a Covid. Segundo ele, não deu tempo de esperar a vacina. E ele também já se infectou mais de uma vez. Foi já cometido por quatro vezes, né? E agora chegou a minha vez de ficar mais tranquilo, né? Filho de pai e mãe. Já tive já, por quatro vezes já. Quatro vezes? Registrado, aham. Mas agora eu creio que vamos vencer, né? Para mim foi importante, né? Esperei, mas hoje já vacinei já tudo certo, graças a Deus. Esperei, mas hoje já vacinei já tudo certo, graças a Deus.